O que é o Canariocultura? E o outro, o Juarez Seabra, do Canariu J. Seabra. Olha quem está aqui comigo hoje, o Zito. Eu só não vou chorar agora, porque vai estragar minha maquiagem. Zito, tudo bem? Bom, goleirinho, é um prazer muito grande voltar a te ver, rapaz. Você é o rei hoje, você é o rei dos canários. Realmente você não aprendeu com isso, você já sabia, já conhecia. Hoje eu estou aqui, estou com um prazer muito grande de ver esse canário maravilhoso que você está com ele. E espero que você continue aí, brilhando aí. Beleza, nossa, vocês não sabem a emoção. Ele chegou aqui, o meu Canariu, tranquilo. E eu estou perguntando, mas peraí, você já foi filiado? Ele, não, já há muitos anos, já competi, vermelho, vermelho mosaico, tal. Aí, do nada, você é o Zito? É, eu sou o famoso Zito. Falei, caramba, eu comecei a chorar. Falei, um dos meus pais, que eu achei no Orkut, à época, 2007 ou antes, 2005, 2006. Quando eu comecei a criar canário de raça, ele que me apresentou os canários e o Juarez Seabra. Eu tenho que fazer um vídeo com o Juarez que eu não fiz até hoje. Porque eu não posso morrer sem deixar esse cara no meu canal e o Juarez. Juarez, você fica esperto, você vai estar no meu canal também. Ô, Zitos, acho que tem uns 15 anos que a gente se vê. É, faz mais ou menos de 15 a 20 anos, né? Você ia lá, ia lá no meu canalinho, que eu tinha lá no bairro, que bairro era ali? Ali, as praças da Assembleia ali. Assembleia ali. Então, assim, criava muito canário mesmo. E você começou a olhar e tal, eu vi esse moço aí, vai ser um grande criador de canário, porque ele conhece. Ele estava olhando os melhores canários que eu tenho aqui, ó. E, realmente, você está confirmando ali, ó. Já tinha um olho bom, né? Já, 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 já. Cara, que legal. Não vai haver exposição esse ano, se houver exposição, você levando esse canal lá, você ia ganhar tudo quanto é prêmio. Nossa, gente, o Zito, os vermelhos mosaicos que eu tive, ágata vermelho mosaico, vermelho intenso, nevado. Os primeiros vieram do Zito depois do Juarez. Então, assim, eu sou eternamente grato ao senhor. Eu quero agradecer ao senhor por todos os ensinamentos que o senhor me deu. O senhor sempre me tratou bem lá no apartamento que ele criava na varanda. muito grande. Então, a esposa do senhor que está aqui também filmando. A empregada também, que a gente trocava muita ideia. Então, eu quero agradecer aqui, publicamente, para o mundo inteiro que vai assistir esse vídeo. A minha mulher, a Rosemary, está gostando de canário agora. Oi? É. Ela entrou na jogada, viu? Mas você, na biologia, não há necessidade, porque você é rapaz, você é você. Entendeu? De maneira que eu te dou os parabéns. Espero aqui voltar aqui para ver mais canário ainda. Muito bem. Olha, hoje ele vem comprar. Eu que vou dar um casal de vermelho para ele. Não tem lógica, não. Esse cara, o ensinamento que ele me passou não tem preço, não, gente. Então, Zito, muito obrigado por tudo, tá, meu amigo? Valeu demais. É isso, eu que agradeço também. A minha vida aqui hoje foi um lucro muito grande. Além dos canários, reconhecer você, que eu já não vi há muitos anos. Eu era um menininho que pegava o dinheiro do estágio para comprar canário com ele. Era mesmo. Que coisa, né? Muito obrigado, pessoal. São esses exemplos aqui que me fazem ter ânimo de viver apesar dos pesares. E ter o Zito aqui, uma maravilha. E quem sabe o Zito vai entrar no meu clube ainda. Que coisa. Vou entrar, claro. Se você me aceitar. Para encerrar aqui, eu quero já te agradecer pelos elogios, que eu não mereço tanto você. E até o dia eu voltar aqui novamente. Beleza. Ô, Zito, muito obrigado. Pessoal, até mais, senão eu vou ficar chorando aqui. Um abraço. Valeu.